No que se refere às sociedades limitadas, dependeram da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, o seguinte ato. A designação dos administradores, quando feita em ato separado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, inciso I, a aprovação das contas da administração, inciso II, a designação dos administradores, quando feita em ato separado, inciso III, a destituição dos administradores, inciso IV, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, inciso V, a modificação do contrato social, inciso V, o pedido de concordata.